Fala galera, a nós aí. Dá uma loira. A Iran tá tensa aqui escolhendo a vida aí. Aí galera, tamo junto, chegando a roupa lá, vai isso. Vai segurando, hein? E aí, Cira? A roupa? Fica pronta ou fica? Tá. Mais ou menos, mais ou menos. Aí galera, o material aí do central. O porte-clube central virou time rico. Virou time rico. Mas também evoluíram. Central tem triso não. A miséria ficou no Nordeste. Valeira! Aí galera, tô aqui, tô aqui tenso aqui, resolvendo a curtida aqui pro modelo de forma de ficar top, vai ficar 10. Valeu! Vamos lá mesmo, central. Aqui vai ser confeccionado. A galera aí na espera, todo mundo tenso. Marcelo, Gaúcho, Marlon, Michel, Vitor, Madureira, infelizmente, não tem x-x-x-x-x-x-x. Não faz roupa, vai pra porta. Não faz. Só se você der uma capa de caixa d'água pra vocês. E o Ezra, o Ezra? E o Ezra, você sim. E o Ezra, amigo? Essa aqui não é. Não faz o Ezra, mas eu posso morre. Joga nada. A roupa é... Entendeu? Aí, galera. Aqui, não lembra-se as confecções aí da roupa aí. Aqui é charlito. O charlito é o Vi, o Vi, o Vi, o Vi. É a da minha primeira vez. Ah, o Vi tinha falado com o Guilherme. É a primeira vez para o Guilherme. A primeira vez já era. É escrito só em branco. Aí, galera, olha o agasalho, um toque. Que agasalho maníaco. Aí a gente consegue colocar aí na... Aí. Aham. Vai vir. Eu vou mandar para você aprovar antes de finalizar. Sim, não sei qual que é o shot que leva para mim. Um azul ou verde. Levando a matagada de curão, né? É. Na hora. É. Acho que eu vou levar os dois. Faz nada. Olha. Não sei qual que é o shot que leva para mim. Um azul ou verde. Vou jogar uma peladinha que essa feira lá no Vale do Rio. Se ele tá me arrebentando. Não. Se você quiser, eu posso colocar em cima também. Como? Em cima. Essa pra baixo. É.